E hoje quero trazer um assunto o qual eu acho que o nosso país, o nosso estado, a nossa nação está passando por esse momento tão difícil na vida de cada um dos brasileiros aonde nós estamos diante de um comunismo, pode-se dizer, acho que é a palavra mais certa para esse momento que nós estamos passando como brasileiro que tivemos agora nos últimos dias os nossos direitos cassados ou até mais, acho que a mesa atrás tem se repetido isso em todos os estados brasileiros e eu estou falando aqui de Limoire do Norte, aqui no estado do Ceará que desde domingo se houve toda essa situação diante de um decreto e nesse decreto já se tornou uma situação bastante complicada para a vida dos limoirenses dos cearenses e não importando o decreto de qual traz várias situações aonde deixa o estadão privado da conta dessa ditadura que está sendo pregada aqui no estado do Ceará e infelizmente nós estamos diante de tudo isso sem poder saber a quem na realidade nós vamos recorrer. É muito complicado, é complicadíssimo essa situação que nós estamos enfrentando, os reflexos que tem de situações negativas a pandemia, mas o que se traz agora, o maior questionamento além desse problema, porque sabemos o que existe e sabemos de que forma tentar evitar essa aglomeração e esse vírus ele possa se manifestar cada vez mais é com medidas de prevenção, isso o brasileiro está fazendo, mas não é suficiente para que temos a nossa liberdade para que nós possamos ter a nossa liberdade e poder fazer o exercício do cidadão que é trabalhar o povo brasileiro está privado e não está podendo ir para as ruas trabalhar por questão dessa ditadura que está sendo pregada por muitos dos governadores aqui do nosso estado, do nosso país e o medo que se dá, além do crime que está fazendo contra as famílias, contra a população, contra o ser humano o cidadão que não está podendo levar o pão para a sua casa o que pode acontecer no futuro é que o Brasil pode se tornar uma Venezuela no futuro o político que ganha também, manda posse do que é público, eles não são preocupados não porque eles não estão passando por nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de problemas de saúde não está tendo fome, porque eles têm dinheiro para viver uma vida em casa como eles querem que a população fique em casa, mas em casa fica quem tem o que comer o cidadão que não tem o que comer tem que ir para as ruas, trabalhar, prestar um serviço fazer algo para que ele possa se manter vivo cuidar da sua família, dar de comer a sua família isso a gente não estamos conseguindo ver aqui no estado do Ceará quantas pessoas não estiveram aí presas estiveram com seus comércios multados tentando uma sobrevivência uma situação de desespero para o comerciante para o trabalhador, para o pai de família que precisa ir para as ruas está impedido de fazer suas atividades gente, que país nós iríamos jamais nós podemos ter pensado nesse tipo de coisa que o Brasil ia chegar nesse ponto e nós estamos vendo uma realidade estamos no centro comercial de Limuê do Norte nesta segunda-feira, dia 15 de março estamos mostrando como é que está a movimentação nesse tanto momento aqui no centro de Limuê do Norte fica no estado do Ceará Ceará que desde sábado o governador do Ceará, o Camilo Santana determinou que todo o estado do Ceará entrasse em lotidão todos os municípios do estado do Ceará estão de portas fechadas todas as atividades teve que ser paralisada menos fazendo o menos o essencial que ainda pode se funcionar mas outras atividades estão impedidas de funcionar e aí nós mostramos aqui o centro da cidade como ela está, como se encontra o centro comercial vazio muitos comércios não puderam abrir as portas e aí a gente vê e dá bem para observar como é que está o momento agora aqui na cidade de Limuê do Norte diante desse decreto do governador um lockdown que na realidade foi acima do decreto o decreto já existia para muitos dos comércios não poderiam funcionar e dessa vez entrou em lockdown o estado do Ceará fechando assim todo o comércio do estado do Ceará deixando somente os serviços essenciais que vêm de alimentação ainda podemos ver que as lotéricas estão funcionando ligadas ao governo e alguns outros comércios e alguns supermercados ainda estão funcionando também porque é essencial e farmácia e a situação de frigorífico essa questão da alimentação ainda funciona mas outro comércio está paralisado e a situação agora no nosso estado do Ceará é essa até o próximo domingo esse decreto ele vai até o próximo final de semana próximo e não sabemos se isso vai dar continuidade a verdade é que há uma grande situação de percas e prejuízos por conta da população que precisava estar com o comércio funcionando muitas pessoas deixaram de trabalhar de produzir então isso provavelmente estará um prejuízo enorme para a população para a economia do nosso estado do Ceará é uma situação de que o povo não sabe a quem recorrer como se fazer para resolver todos esses problemas diante dessa situação gerada por brigas políticas por esses governadores que estão aí ligados ao comunismo a situação desse partido PT governadores ligados ao PT tem trazido uma situação difícil para a população aqui do estado do Ceará ficam para a população que dá